Mas ele basicamente, ele sugere assim, horário de refeição, tenta dar uma noção melhor assim, sabe? Horário de refeição, tenta, sei lá, ensinar o filho a aproveitar o alimento. Porque uma coisa que aconteceu, muita gente parou de ler, né? Isso aí é a verdade, né? Livros, ler livros, né? Então, ler livro é um negócio que deu... O físico ou... O físico, ou de tablet, o que for, né? Cara, eu... Quantas pessoas tem online? Em 2066, se você quiser, você pode falar. Cara, eu peço para a galera, primeiro, pergunto para você, qual foi a última vez que você leu um livro? E qual foi a última vez que o seu amigo leu um livro? Saca? A minha filha fala assim para o pai dela, pai, eu fiz uma listinha de livros, ela gosta muito de ler. Aí, ela, eu reduzi bastante, tá? Só tem 20 na minha lista. Caramba, cara. Ela gosta muito de ler. Isso é muito raro. Muito raro. É. Leitura é muito rara, a galera não lê mais, irmão. Galera não lê mais. Aí, quando quer ler um livro, baixa o aplicativo que tem 12 minutos do livro resumido no aplicativo. É. Para não ler o livro. E isso é complicado, cara, porque o seu cérebro vai se moldando frente a isso. Ele começa a ficar mais relaxado. Depois, você precisa fazer uma coisa que envolva um esforço maior, você não consegue. Ele é muito... Você vai acostumando o cérebro de um jeito meio, sei lá, ser errado, né? E o cérebro gosta, cara. O seu cérebro gosta de economizar energia, né? Meu, a gente foi selecionado para isso. Não é normal. Você não vê uma girafa dando uma corridinha por aí. O nosso cérebro gosta de economizar energia. E com questões intelectuais também. Mas com essa questão de ler, teve um comentário aqui. Eu leio um monte de comentários no Facebook. Mas isso é verdade. A pessoa não gosta de ler. Mas ela pega uma postagem que tem milhares de comentários, ela lê todos os comentários. Mas sabe por que ela lê todos os comentários? Porque esse comportamento de ler todos os comentários está sendo reforçado por alguma coisa. É o reinforcement learning. É, ou ele comenta também e alguém curte. Ou ele saber o que está sendo comentado é importante para conversar com o grupo social dele. Tem uma função. Todo comportamento... Anotem isso aí e nunca mais esqueçam quem está assistindo. Todo comportamento que a gente emite tem uma função, tem uma consequência que mantém ele. Todo. A gente não se comporta sem... Se eu vou abrir essa garrafa e bebo água, eu continuo bebendo água depois porque saciou a minha sede. Todo comportamento tem uma consequência que mantém ou extingue ele. Se a pessoa não gosta de ler livro, mas gosta de ler comentário, significa que o livro não produz uma consequência satisfatória nele. Aí fica para quem escreve o livro colocar um reinforcement learning ali, alguma recompensa. Ou a pessoa que não gosta de ler começa a conviver mais com pessoas que leem. Porque aí vai ser importante ela saber do livro para comentar com os amigos. Porque todo mundo lê o livro e ela não. Por isso que eu acho que surgiu aí ultimamente, tem até ganhado um pouco mais nesses anos aí, mais recentes. É um negócio de clube do livro. Bastante, né, cara? Clube do livro é um reinforcement learning para quem lê, né? Que eu vou ler e vou estar com aquele meu grupo ali comentando. Exato, você faz parte de uma comunidade onde você tem emitido o comportamento de leitura reforçado. Fala legal, todo mundo conversa no mesmo assunto, todo mundo troca ideia do livro. Você dá uma sacada boa e os caras falam, pô, que legal isso daí. Exatamente. Exatamente, exatamente. Obrigado.